E você não olheu tão bom Eita, velho Ele vê caralhão de vidro, mané Aí eu boto pra respeitar Vamos avançando aos poucos aí Cuidados, calma em casa Olha aí, calma em casa aí Tá com medo de boot, Vicente? Não, só quero passar Pegar a fita boladona, cara Carregando E aí, invocados Carregando Carregando, vou pra esquerda aqui Cuidado aí, sim Tô indo pra esquerda aqui E aí, Vicente, você pega a meia aí, velho E aí, Vicente, aqui na esquerda E aí, invocados E aí, invocados Êculo sob fogo Carregando aí, cara Aí fim Atira, atira em mim, atira em mim Que porrada, assim Tô carregando, carregando, divino Bora Um kazoo, um kazoo, sei lá, um Um kamikaze Um kamikaze Ah, carregue? O 11 de setembro Nada a ver você brincar com esses bagulho sério assim, enfim Isso é da soeira É Com a provocação dessa aí você pode causar uma guerra entre os Estados Unidos e Brasil, cara Pumei, pumei, pumei aqui, ó Mi pedido, eu tô aqui Lá na frente Lá na frente vai ser muito mais fácil, mano A gata indo idoso Deu empinado em mim Caralho, maluco Ó Tem um boot aí, ó Querendo atacar aí tudo Quem vai pegar a esquerda? Esquerda, esquerda aí, ó Tá pegando, eu tô indo Já usei moeda, hein, classe Tranquilidade Agora, agora é tranquilidade Agora é tranquilidade Vou aproveitar essa USP aqui Vou pegar já o HS Tola Que não sabia disso Tá bem que da pistola eu já peguei, véi Tá daorinha da pistola É um KD HS só, véi Pistola Eu vou atirar um dia pra ficar fazendo só esse bagulho de fácil assim, véi Ah, fácil, véi Pega uns 300 kills de pistola 500, hein Fácil Aqui atrás, ó O que que fazer de pistola não deu Você fala assim na cara de pau, né Fim? Você que é como sempre pensando em bagulho aqui, ó Desafio, né, é claro Desafio aí quer foder a Line Pode ser a Line, sou desumilde mesmo Eu não sei porque o Vicente ainda tá, o... 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 o Bizarro te deixa no campo Porque eu pago Eu sento aqui Ah, eu tô tentando manter o Clambio Paga o cu, só se for. Paga com serviço. É, serviço de putaria. Se a gente não passar, o Arjus vai ser kickado do clã, só boatos. Ô, louco! A culpa é dele. É. É mesmo, bota os dois para pra pegar os boots em cima, véi. Ô, o Fox e... Oi. Fox e o Arjus aí, véi. Vocês vão matar o... Vou pegar os cara com a máquina lá? Isso. Só dá HS na cabeça. No peito não, não dá HS no peito não, tá ligado? HHS na cabeça. HHS na cabeça pra não ter escapatória. Isso. Ainda bem que eu tô com meu colete anti-HS aqui também. Tranquilidade. Avança, hein, clã, avança, véi. Pega na direita vocês dois aí. Aqui, ó. Não, a esquerda... Relaxa que a esquerda eu enfim pego. Eu também, pô. Tô pegando aqui na direita, véi. Tá, é vocês dois aí. Você e o Arjus aí. Radiou. Ó, tiraram em mim aí, ó. É não, é o bicho aí, ó. É não, é o bicho aí, ó. Nem atira em você, pô. Boa noite, vocês tão gravando? Sim. Aí, vamo pra frente, Jus. Pois eu vou. Peraí esse motivo, só tá com senha, né? Ó, veigo, fogo, veigo. Carregando, carregando. Carregando, carregando, carregando. Sai daí. Ai. Avança, 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 clã. Carrega, fio. Tô carregando aqui. Tô louco, véi. Tô ficando no vídeo do Leleu. a parte e também o jogo a la o bicho lá vai lá deixa ele por nós vai pegar os buchos regra a mano para gol de muito rápido eu vou carregando Vai regar aqui já também Caigando Ae Ó, duas para gold Duas para gold Duas para gold Fica tudo balanceado as kills Olha o bicho vindo, moleque Carregando, carregando Pega embaixo Peraí, peraí, peraí Vai Carregando Puxou o boot aí Carregando aqui Já vai dar o check Puxou, já chegou até essa parte aqui Já fui ali na frente, ali no final desse túnel, tá ligado Começa a vir uma porrada O segredo é aqui, tá ligado O segredo é aqui, tu passou aqui, velho É de boa Tem cara batendo veículo aí, velho? Tinha Tem não Tinha um sim Ó, aqui tu vai avançar, avança com a gente, velho Tá ligado O caminhão vai Vai empurrando aí, tem que avançar, velho Tem que dar uma avançada bem bacana Cuidado para não perder vida avançando Agora é vingude, ó Já tirei dano já Vocês pegam os grandão, hein, velho Cuidado dos kamikazas que nascem de uma vez, tá ligado Ó lá, ó lá o grandão lá Ó o grandão, já toca no grandão Vai avançando aos pouquinhos aí Que já tá começando a... Pode avançar mais, pode avançar mais Tá, peraí Vou matar ele aqui logo Ó, kamikazas, eu disse Kamikazas, sai de perto Não mata o kamikazas Pode avançar, pode avançar mais aí, ó Avança, avança, avança Eu e Finn já tá lá na frente Não cruza no meio agora, hein Eu já tô na frente, ó Pega o chão, pega o chão, Finn Tô pegando um de cima, tô pegando um de cima Pronto, GG, muleque, GG Essa parte tá aqui Isso vai matar o do chão, ó, kamikazas Boa Você ficou muito forte, matando pra frente e pra trás Carregando, carregando Ó o grandão lá, ó Tô dando nele Pronto, fique nele, fique nele lá aí Vocês ficam nele aí, que a gente fica só embaixo Passou um boot aí, correndo É, Nark, ele veio em cima de mim, só que tava carregando Tá, assim, na PT, foi? Ai, tá carregando Carregando Quando a gente passar aqui, tu vai virar na esquerda com o Vicente, véi Beleza Foxy, Finn e eu Pegar a menina aos três, véi Aham Ah, olha o escudeiro E aí já dá o check Não, esse escudeiro não vai dar nem tempo, vai dar check Carregando É só tirar nele, ele declara o super Carrega, vai em cima, com a moto, boa É assim Ó ele de lado, ó Pegando Carregando 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 também Carregando Carregando Pega o bicho Passa um bicho, bota aí Boa Tô em cima, hein Tô em cima ainda Carregando Passa um bicho aí É, matei ele já Vai dar o check Já vai dar o check Aê, clã Aê Já avança, já avança É, avança Vem pra esquerda comigo, Ortius Vem pra esquerda comigo que vai ter Vai ter uns caras Volta, volta Que tá perdendo vida ainda Ó, vem pra esquerda comigo, Ortius Sai de meio fim Ó, ficar atirando naqueles bichos, ó Bora, bora Eu tô atirando contigo O chão, o chão aqui, ó Tira, tira, tira Boa, moleque Boa, GG, hein Ó, nós só um na esquerda aí Fui derrubado Vou usar a moeda Nós só um na esquerda, o grandão, véi Vem pra cá, vem pra cá Ajusta Ajuda, vai ter que ajudar, vai ter que ajudar, véi Tá, tô indo Ajuda a esquerda, ajuda a esquerda Cuidado, ó, o caminhão tá empurrando já aí, viu Porra, boa, moleque Eita Nossa, foi sem querer, Fox Não, de boa Vou usar a moeda, esperar o caminhão passar aqui Fox, espera aí Fora a costa Não, não precisa usar, não, usa assim Não, eu uso, pô Passamos, passamos, passamos já Posso, 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 posso Boa, moleque Passamos, porra, caralho GG, hein É o seguinte, eu já vou quitar, já, véi GG, pode quitar, pode quitar, pode quitar Só digo a vocês que eu passei sem morrer, tá? Aí sim, hein Caralho Que lixo, véi Que lixo, cara Mata ele, mata ele Que eu dou 10k 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 Que louco Boa, boa Vai querer o artilheiro ou o V7? Ah, eu pego Caralho, mano Vamos pegar a fitinha Eu só tenho só um só, véi Eu acho que eu tenho uns dois Vamos pegar a fitinha, V7 É, isso aí Joga na cara de quem? De sub-zero Ai, ai Quase de arrombada Vou logar na contra do Vicente Vou descer nele, peraí Não, lixo Faz isso, não Bora lá pro checknet Vicente Teste do dividirinho Ai, ai Bora, vou passar aquela log aqui Pra dizer que ela serve Peraí, só um segundo Ipa, caralho Esse Fox não loga logo Ah, é loga rápido, pô Vem Fox, vai pra cá, pra cá, Fox Pra cá, Fox Vem Fox, pra cá Aqui, aqui, aqui Paralho, ali no cantinho é mó fácil bugar ele, meu Não, pô Presta bugar não, pô Negóis de bugar, meu Aqui a gente é sujeito com homem, rapaz É, só atirar nele, pô Vira aí os bot, hein Só atirar aí, ó Que a gente não passa nem raiva Olha os zumbis do lado aí, ó Olha os zumbis do lado, véi Relaxa Eles nem clica, Fox Eles nem clica esses bichos Pode ajudar lá, ó Deixa que eu pego aqui Tá bom Aqui é de vidrinho, pô De vidrinho da rede do HS Seu liiixo Para, 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 para Eita, porra Aí sim, cara Aí, fitinha Também passei sem morrer Ai, fita linda Fita linda Aí sim, hein Ai, fita Chupa subzero Chupa sociedade Chupa a frase Chupa a frase Chupa a frase Ai, ai Aí sim, hein Fica Fica calado aí Dá um bando Essa bosta Olha a minha alta Passou mal Passou mal, hein A gente vai mais uma Aí eu já vou pegando a Sniper Vai adivinhar Eu vou adivinhar Para pegar junto contigo Então Vou pegar a mesma fita Aí Vivi, meu herói É isso aí, galera Filmei aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você não gostou Vá tomar no seu cu Que você se foda Obrigado E tamo junto É nóis Ei Fita do caralho, moleques Volte aí Para nós ver Katana por um dia de novo Que importa Só com essa Katana Nunca Acabou a feita And you Don't look so good Ha, baby Sinani, lately